E aí galera, voltando aqui com o Counter Strike, que foi famoso na longhouse, hoje a gente vai jogar na fase do boost 2 mano, mas que eu curtia muito, e a gente já começou matando esse cara aqui, vamos aí mano, uma fase que o boost demais, que ganhou direto essa fase da longhouse, o foda dela é que mudou muito, ficou muito diferenciado, esse gráfico muito perfeito que a Valve fez lá no CS mano, agora o CS, global, fez, foi muito top o jogo, é isso aí mano, a gente vai como terrorista, jogar um pouco terrorista né mano, se jogar bastante, sei que se jogar bastante terrorista, a gente só matou até agora, tá tão difícil assim de achar gente, máximo a cavalinha assim ó, você ganha a ponta e mata um velho, mano cadê os caras velho, os PSM sumiram mano, os PSM sumiram mano, não tá batendo em game mano, caramba velho, A độ muitobra e ta tentando nesse espaço aí né, 90% velho, o carairlando ao Rico que não sabe o time, um plano está brincando no verticalnesso e o motion jogou assim, Sarah covered com os PSM, eu ganhei um tiro mas eu ganhei um puxer o?」 parece que é o plano atrás. a fase a a nossa agora a gente vai jogar 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 bem já tá aparecendo os bucho agora se não tava morri bateu nossa velho precisa ser desse jeito ali nossa caralho hoje a gente tá difícil parece ser uma coisa no palheiro a gente vai jogar cara ai olha nossa já chegou de criança tomando um tiro se tem ele ai ó agora já tá conseguindo achar o seu jeito já tá já matando quatro ainda tem mais sete minutos de partida vamos ver o meu olho aqui a gente tava tá difícil mano é menino e eu tô jogando normal mano isso aqui é rápido se você joga o CSU eu não instalado eu dei sim mesmo ele tem a própria utilização sozinha também esse negócio de jogar online com esses capaixones cegos antigamente lá vocês estão pequenos aqui não tá com caro tá um preço razoável aí mano não lembro que você paguei nossa nossa olha aí eu já começo com a lag de volta aí aí eu consigo me matar não lembro que eu se paguei mas tá um preço razoável aí dá pra você levar o CSU me ligar muito mas com o que isso também louco também tem um inventário aí que você consegue abrir armas novas e a cada 25 segundos eu acho que é mais menos isso você tem uma arma dependendo da situação que você faz por exemplo se conseguir com esses pontos você vai ganhar essa arma essa arma ai ó essa arma ai essa arma ai essa arma ai essa arma ai já falei também embaixo vai ter tantas playlists ai que não sei que é uma equipa da alma da série um ponto de visão que eu já fiz e curtis quente lá já gostou com a playlist em pé vamos ter a multiplay nossa nossa vou esperar aqui que aqui tá um filme espalde de PM mano e agora a gente vai ganhar duas belitas ó esses belitas esses belitas é boa mano se você joga com ela ó nossa o cara com o outro de nada né e morremos ali ó tem um boot clarence mas boot walker mano ó o pal walker ai 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 ó o irmão do pal walker tá jogando ai com nós assim ó vamos continuar aqui jogando né o pal walker ai ainda tem mais quatro minutos de partida também eu não dei aqui agora não tem muito os caras de abençoamento aqui ó é vida foda nossa nossa não ganhou as belitas mas eles tinham ganhado as belitas ai a gente tava com a glock mano o glock é bom hein sensacional o 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